Comprometido com a formação integral da pessoa humana, em 2021, o Colégio Santo Agostinho Leblon, no Rio de Janeiro, Brasil, completa 75 anos de história. Consciente dos desafios dos tempos atuais, mas cheio de entusiasmo pelo novo, a instituição agostiniana Recoleta vem crescendo cada vez mais no campo da educação, reforçando sua crença de que tradição e modernidade caminham lado a lado. O CSA Leblon oferece educação do primeiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, seguindo os preceitos das bases pedagógicas agostinianas. O colégio busca, através de um processo contínuo e integral, tornar o estudante protagonista de sua aprendizagem. Inspirados pelo lema Amor e Ciência, Educar a Mente e o Coração, oferecemos aos nossos alunos sólida formação social, ética, moral e espiritual, de acordo com o Evangelho, além de formação acadêmica de excelência. Dirigida por Frei Jesus Roiteg, a comunidade educativa é composta por 284 colaboradores, sendo 163 professores e 121 profissionais administrativos, divididos entre as gerências acadêmica, administrativa financeira, tecnológica e de infraestrutura. Atualmente, o colégio forma 2.204 alunos, através de um aprendizado progressivo e uma sincera e nobre abertura a todos os homens, a fim de construir uma sociedade mais igualitária, fraterna e solidária. O CSA Leblon conta com uma estrutura planejada para atender as demandas didático-pedagógica de alunos e professores. Nossos equipamentos e materiais são atualizados constantemente, a fim de proporcionar uma experiência de ensino cada vez mais rica e alinhada ao nosso tempo. Nossa infraestrutura conta com salas de aula climatizadas, laboratórios que permitem aos alunos vivenciarem, na prática, a teoria apresentada em sala, auditório, biblioteca, sala de habilidades socioemocionais, quadras poliesportivas, enfermaria e uma capela para momentos de oração, reflexão e celebrações. Inaugurado em agosto de 2021, o Núcleo Integrado de Inovação e Gestão Escolar do CSA Leblon abriga não só a administração da instituição, como direção, superintendência, recursos humanos, contabilidade, financeiro e secretaria, mas também as atividades pedagógicas e extracurriculares com espaços de convivência que buscam contribuir com um processo formativo baseado na amizade, na participação, na flexibilidade e no equilíbrio humano e material. O segmento que vai do primeiro ao quinto ano tem como objetivo construir conhecimentos necessários para o início de uma caminhada acadêmica de excelência. Nessa fase, nossos alunos descobrem a leitura, a escrita, os números, o novo idioma e cultura e o carisma agostiliano. Os valores humanistas cristãos orientam nossa forma de educar os alunos do Ensino Fundamental I. No dia a dia, por meio de diversas práticas, os discentes são convidados a vivenciar e refletir sobre eles. No quinto ano, podem confirmar sua fé cristã participando da celebração da primeira Eucaristia. Para ampliar a percepção de mundo dos alunos através das ciências e do multiculturalismo, o CSA Leblon conta com um projeto de educação bilíngue. Desde 2018, a instituição oferece, em inglês, aulas diárias de linguagem e ciências. E por meio de dinâmicas lúdicas, nossos educandos do primeiro segmento desenvolvem a criatividade, senso de propósito, autoconhecimento e colaboração, através do projeto de habilidades socioemocionais. O Ensino Fundamental II, que abrange do sexto ao nono ano, consiste em um período de transição no qual os alunos vivenciam a passagem da infância à adolescência. É uma fase de descobertas importantes e desenvolvimento. O carisma agostiniano, alicerçado aos pilares da aprendizagem, é colaborativo e as disciplinas contemplam competências e habilidades necessárias para o ingresso do aluno ao ensino médio. O segundo segmento do Ensino Fundamental oferece também cursos de nivelamento e revisão de conteúdo, robótica educacional, mandarim, teatro e oficinas de jogos empresariais. Estimula ainda a participação dos estudantes nas Olimpíadas de Matemática e Física, além de promover projetos nas áreas de História, Geografia, Fórum Interdisciplinar de Arte, Ciência e Cultura, Modelo Diplomático Agostiniano, Exposição do Livro, Sarau CSA, Dia de Convivência no Sítio Santo Agostinho e Intercâmbio no Exterior para a Espanha. Alinhada com a pedagogia agostiniana, a equipe de educadores do ensino médio com o objetivo de enriquecer a matriz curricular, planeja as atividades propostas ao longo do ano letivo. As equipes pedagógicas de orientação educacional e de orientação profissional trabalham buscando o encontro com as famílias e criando uma rede de apoio, fundamental para o êxito nessa caminhada. São objetivos a transformação do aluno em protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, respeitando e estimulando suas singularidades, o desenvolvimento da interioridade como o eixo para promover a reflexão e o estímulo à capacidade de interação e cooperação. Para fortalecer os laços que vão além da sala de aula, o ensino médio tem diversas parcerias com instituições, projetos e iniciativas de cunho educacional e social, além dos clubes agostinianos de linguagens, ciências, humanidades e matemática e os programas High School e Delhi, que contribuem para o aprimoramento da língua inglesa e espanhola. Com o objetivo de fortalecer o lema agostiniano Educar a Mente e o Coração, desde 2001, o colégio conta com o departamento de pastoral, que visa criar no espaço da escola e para além dele, através de seus três eixos principais, religioso, pedagógico e social, uma consciência cristã voltada para Deus, para a ética e a responsabilidade diante do mundo. Assim, toda a comunidade educativa é envolvida em um processo que transcende a formação intelectual, a fim de que cada um cresça como ser humano, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Perpetuamos ainda o ideal de amor e doação com os nossos alunos através de diversos projetos sociais, dentre eles, Cresce Escola Santa Rita, que atende crianças da comunidade do Vidigal e conta com mais de 20 funcionários e voluntários, ação solidária na ilha de Marajó, com iniciativas em cinco comunidades ribeirinhas do Pará, visitas solidárias organizadas pela pastoral, com encontros semestrais entre obras sociais parceiras e alunos, e o Arraiar Solidário, festa junina realizada anualmente no CSA Leblon, com 100% de toda a renda obtida, revertida para a manutenção das obras sociais agostinianas recoletas. Ao celebrar os 75 anos de fundação do Colégio Santo Agostinho, todos que compõem a comunidade escolar do CSA Leblon se alegram por fazer parte da Rede Educar e por experimentar na prática a comunhão e a unidade com todos os demais centros educacionais agostinianos recoletos. Juntos, caminhamos como família de amigos e irmãos, nos ajudando mutuamente nessa busca pela verdade para transformar mentes e corações.